Os atores se reuniram para contar como tem sido fazer essa superprodução que mostra a história mais conhecida da humanidade. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, vem na primeira fase como uma jovem doce, interpretada pela atriz Juliana Xavier. Todo mundo tem uma imagem de Maria e que realmente é, que era uma menina de fé, uma menina doce, uma menina com alguma fragilidade, mas quando ela recebe a notícia de que ela vai dar a luz a Jesus, ela passa então a ter uma missão e ela aceita isso como propósito da vida dela e ela vai até o final, até as últimas consequências. Já na segunda fase da novela, quem representa a Maria é Cláudia Mauro. Maria representa, eu acho que, todo o feminino da natureza, representa a mãe, representa as características mais nobres de uma mulher, né? O material exibido na coletiva surpreendeu os atores, isso porque foi a primeira prévia do trabalho editado. E emoção é a palavra que define a opinião de praticamente todo o elenco. Cerca de 100 atores têm a missão de dar vida aos personagens que fizeram parte da vida de Jesus. 46 deles viajaram para o Marrocos para reproduzir tudo o mais próximo dos detalhes da época. É trazer a verdade daquele figurino, as pessoas tomavam pouco banho, as pessoas tinham uma sujeira, as pessoas não tinham a unha limpinha, as pessoas andavam de sandália, andavam muito, era vento o tempo inteiro, uma secura descomunal, o ritmo, o andar, a caminhada, tudo isso foi fundamental a gente estar lá no Marrocos para a gente conseguir trazer isso para o público. Jesus é uma produção feita com a mais alta tecnologia, tanto que as cenas noturnas foram gravadas durante o dia sem nenhum prejuízo. graças aos efeitos especiais. São quatro cidades cenográficas e cinco cenários no Rio de Janeiro. Outro destaque da novela será Satanás, interpretado pela atriz Maiana Moura. Eu estou usando uma lente azul acinzentada, e eu tenho umas veias azuis aqui e aqui, que a gente está acentuando na caracterização. A sobrancelha também é raspada, e eu fico com a sobrancelha totalmente como se não tivesse nada na gravação. A entrevista mais esperada foi a do ator que interpreta Jesus. É muito emocionante contar essa história, e é um privilégio muito grande estar nesse lugar, porque contar a história do maior de todos os homens é, no mínimo, um acontecimento pontual na minha vida, antes e depois. Não só na minha vida profissional, mas como ser humano também, eu não tenho a menor dúvida de que eu vou sair daqui uma pessoa muito melhor, mas já me sinto transformado. A superprodução estreia dia 24, às 8h45 da noite.